O Cruzeiro pode anunciar nos próximos dias a contratação de Mozart para o cargo de treinador, vago no clube desde ontem, quando a Raposa demitiu Felipe Conceição. A previsão de que o provável técnico desembarque ainda hoje em Belo Horizonte para definir sua situação. O contrato entre as partes deve ser firmado até o fim da Série B de 2021, com a possibilidade de renovação para o ano que vem. Sem técnico há menos de 24 horas, já que Felipe Conceição foi demitido ainda no vestiário após a eliminação na Copa do Brasil, nos pênaltis para a Juazeirense, o Cruzeiro precisa voltar aos trilhos. Além de ter saído do mata-mata, a Raposa ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o que ligou o alerta na Toca 2. Transcrição e Legendas Pedro Negri